O meu professor de literatura inglesa quer-me comer a boca, mas ainda lhe custa admiti-lo. O que ele não pode antecipar é o grau em que sou digestível. O meu professor de literatura inglesa usa óculos de ver ao longe e óculos de ver ao perto, para ver como sou linda, quer ao longe, quer ao perto. O meu professor de literatura inglesa é tão distraído que julga estar a falar para a turma inteira quando é apenas para mim que fala, só para mim. Entre as palavras descubro silêncios que denunciam claramente a sua paixão. O meu professor de literatura inglesa é uma nuvem com calças e eu sou o vento que assopra de aqui para ali. O meu professor de literatura inglesa passa a maior parte das aulas a falar de tudo menos de literatura inglesa por adivinhar que há múltiplos assuntos para além da literatura inglesa pelas quais eu sou curiosa. Tem toda a razão. Fala da música de Mahler e de Schoenberg. Fala emocionado das conturbadas vidas de Nietzsche e de Wagner. Cita Platão e o princípio da incerteza quando menos espera. Como se eu quisesse ser inteligente. Mas nunca fala do que verdadeiramente lhe interessa. O meu professor de literatura inglesa não adivinha o que passa pela minha cabeça quando o vejo a fugir de mim. Se soubesse, não fugia. Adoro a maneira como ele me despe com os seus olhos por detrás das lentes. O meu professor de literatura inglesa recita poemas de Shelley e Keats só para mim e depois passa para Stevens e Cummings, como se eu não percebesse que é só por minha causa que a poesia existe.